Você já imaginou ficar linda e produzida em apenas 30 minutos? Não, pois os salões de beleza da cidade tem criado alternativas para facilitar a vida das mulheres que vivem na correria e não podem perder tempo se embelezando. Dá uma olhada. Bianca chega a um salão de beleza em Ipanema para fazer as unhas e escovar o cabelo. Logo é rodeada por seis profissionais. Duas manicures, duas pedicures e duas cabeleireiras. Mas para que isso tudo? Tanto para os profissionais quanto para a cliente. Eu acho que elas saem satisfeitas com o horário e os profissionais também atendem ao pedido delas. É agradável chegar e ser atendido no momento que elas chegam e tem horário e conseguem sair no horário por compromisso. Para caber todo mundo, o serviço criado há um ano acontece em uma área reservada do salão. As profissionais têm apenas meia hora para deixar a cliente linda e produzida. O tempo é cronometrado. Menos de 30 minutos se passaram e tarefa cumprida. Bianca, gostou do resultado? Adorei, como sempre. Eu já sou cliente fiel e as pessoas aqui são muito capacitadas, muito bem treinadas. E para mim isso é super importante. Eu saio daqui feliz sempre. E por que você optou por esse serviço? Porque eu acho que hoje em dia todo mundo corre muito, né? A vida é corrida cada vez mais e para mim bastante, porque eu sou mãe, eu sou empresária, sou designer da minha marca. Eu acho que é uma hora de você relaxar, se cuidar e celebrar. É um lugar onde eu me sinto bem. Mas para ficar bonita em tão pouco tempo, o serviço oferecido por esse salão aqui em Ipanema, chamado de Pit Stop, sai a 30% mais caro. O pacote custa R$ 198,00. Quando a gente quer uma coisa bem feita, sempre tem um valor a mais. Já esse outro salão, no mesmo bairro, ainda oferece uma refeição para aquelas apressadinhas que aproveitam a hora do almoço para cuidar da beleza. No cardápio, seis pratos diferentes. A comida é preparada por um chefe. Depois de pronta, nada de pausa para comer. A cliente dá um jeito de fazer a refeição enquanto o serviço continua. É uma beleza, eu gosto muito. Isso é a melhor coisa que eles fizeram. Bom, o complexo do alemão volta a despertar interesse em dias de paz. Muita gente está interessada em conhecer de perto a comunidade que foi manchete nos jornais do mundo inteiro. E os moradores, claro, se mobilizam para criar atrativos para os turistas que vão lá. Vamos ver. Essa aí é a Tia Bete, que montou um projeto há 34 anos para ajudar na alfabetização dos moradores do alemão. Projeto que existe até hoje. No Centro Cultural Oca dos Curumins, tem até biblioteca e oficinas de artesanato, onde os produtos também são vendidos. Isso eu comecei em 77, abril de 77. Comecei com três crianças, no mês seguinte eu já estava com 20 crianças e daí o projeto foi crescendo, só com a alfabetização e mais tarde sentia necessidade de outros projetos. Com a pacificação dos morros, o projeto está evoluindo e agora investe em atrativos para os turistas. O trabalho, que está só começando, vem dando certo. Mesmo ainda sem estrutura, os visitantes são bem recebidos. Tem até a programação pronta. Para começar, um passeio pelas ruas do alemão. No caminho, um olhar de surpresa. É uma sensação ótima, porque eu nunca imaginei que ia estar entrando aqui, porque era cheio de bandido e agora está pacificado. Eles chegam até o telefério, momento que tem que ser registrado. Muito feliz de estar chegando aqui em cima, ter essa vista privilegiada do Rio de Janeiro. O passeio segue a pé. No caminho, é possível reforçar a sensação de segurança. Num dia como esse, claro que não podia faltar um atrativo gastronômico. Aí está o feijão amigo da Tia Bete. Como em todo ponto turístico, comida boa é fundamental. Aqui o prato principal é a feijoada. Esse é um projeto piloto, tudo bem assim, é uma experiência nova e a tendência é crescer. O nosso desejo é realizar um encontro desse, no mínimo por mês. Um dia no Complexo do Alemão, quem escolheu o passeio, aprovou o novo ponto turístico do Rio. Esse momento histórico, vindo aqui nas maiores comunidades do Rio de Janeiro, podendo entrar tranquilo, é uma enorme satisfação, uma maravilha. Ai, nós aqui outra vez. Você sabe que existem coisas tão simples que me comovem. Por exemplo, abrir uma revistinha da Coquetel de Palavra Cruzada. Eu sou viciada em Palavra Cruzada. Eu tenho um monte em casa. E onde, quando eu viajo, então, tem que estar na bolsa. Abrir e dar de cara comigo aqui dentro foi uma emoção diferente. Olha aqui, dá para você mostrar. Fecha, 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 fecha. Olha lá, eu lá. É, bota aí para adivinhar quem eu sou. Ninguém vai saber. O problema é esse, vai ser dificílima essa charada aqui. Agradeço a revista Coquetel pelo carinho, tá? Aqui, eu fiquei emocionadíssima. Recebi esse livro ontem, que trata TV Tupi do Rio de Janeiro. Uma viagem afetiva. É de Luiz Sérgio Lima e Silva. Luiz Sérgio já trabalhou nas empresas Bloco, já trabalhou no Globo, já trabalhou comigo. Ele me ajudava quando eu fazia uma coluna no Jornal dos Esportes aqui do Rio. E ele faz a história da TV Tupi do Rio, que ficava ali no Cassino da Urca, né? E tem a página do meio. Isso foi carinho especial por quem trabalhou junto. Só pode ter sido, né, Luiz Sérgio? Olha aqui, ó. A página do meio é o meu programa, que também chamava Cidinha Livre. Eu sou essa aqui da perna bonita. Foi... Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu era abusada. Olha eu aqui, ó. Com o Flávio Cavalcante e toda a família dele que eu entrevistei no meu programa. Era um quadro muito bonito. Atrás tem a fotografia do entrevistado da semana anterior. Era muito legal esse programa. Eu era muito doida, viu? Eu era muito doida. Deixa eu contar. Eu melhorei um pouquinho. Melhorei metade. Você sabe como foi a estreia desse programa? Eu era absolutamente alucinada. Eu entrava no cenário, tudo apagado. Eu estava sentada num banquinho, no meio do cenário. E, de repente, acendia a luz. Foi a estreia do programa, dirigido pelo Maurício Sherman. E eu tinha uma maçã na cabeça. Um atirador de elite, um campeão de tiro, que veio de Campinas, acertava um tiro na maçã. Não, não era maçã, não era um copo d'água. Acertava o copo d'água, ficava toda molhada e dizia, está no ar, Cidinha, livre. Tiro de verdade, gente. Se fosse hoje o que ia ter de gente querendo que eu fizesse a mesma coisa aqui e convidasse um cara ruim de tiro, não está no gibi. Está no Anselmo hoje. O torcedor perde o jogo, mas não perde uma piada. Está rolando na internet que, depois que o Eduardo Paes propôs que não haja rebaixamento no Carnaval deste ano, por causa do incêndio na cidade do Samba, já tem vascaíno pensando em tocar fogo em São Januário. Você é vascaíno? Tem que dar tchau? Não vai dar para mostrar o bizarro? Ah, que pena. Eu queria mostrar a diferença entre a guarda inglesa... Deram 30 segundos. Bota aí, bota aí, Tininha. Bota aí. Rápido e rasteiro. Guarda nacional. Olha como é que é o guarda inglês. Olha o que ele faz com a arma. Chique, né? Eu acho meio abobalhado também. Esse cara ficar rodando a manivela aqui. Está rodado. Mas é chique. Agora a guarda nacional do Brasil. Dá uma olhada. Eu não sei quem fez isso, mas é uma pessoa muito sacana. Tchau, gente boa. Eu volto amanhã às duas. Espalha, pelo amor de Deus. Às duas horas, na Band. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri